O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de combate ao crime nos estados de Goiás, Pernambuco, Pará, Espírito Santo e Paraná. A ação contempla o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do projeto Enfrente Brasil. Os militares deverão atuar nas capitais e cidades da região metropolitana dos estados de 120 a 180 dias.